Secretário de Estado de Proteção Civil, se estabelece Conselho Nacional de Proteção Civil, onde irá estar em banheira acontece calamidade e é Timor-Leste. Secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis, Ramudo Co-Presidente e Autoridade de Proteção Civil, no Linha Ministerial Cira, discute estabelecimento Conselho Nacional de Proteção, onde responde banheira moço desastre natural e é Timor-Leste. Domingos Mariano Reis, Timor-Leste, a nensangnação nebe vulnerável liu ma desastre natural no catastrofe. Secretário de Estado de Proteção Civil, na Autoridade de Proteção Civil, rogne a missão atorrala proteção ba população cira-ruz e desastre natural. O período de Inandima baseado ao plano estratégico de desenvolvimento nacional, PED, 2011-2030, Proteção Civil, Atuhari, na reforma do sistema de segurança de proteção civil, no Conselho Nacional de Proteção Civil. NB devem ter uma honra e um mandato sepecnia, se cobre para a região administrativa e custo e raiva no município de Sanur-Sintoro. NB precisa-mos apoio à entidade pública, no privado xíria, para ser humanitária e para ser desenvolvimento nacional, para ser desenvolvimento internacional xíria, de tudo. Baseado, a lei de proteção civil é a missão planea, por exemplo, não executa ordem política. O governo pode responder para a preparação, resposta não recupera, para a causa desastre, de ameaça à população timorese. Presidente da Autoridade de Proteção Civil, Zezunho dos Reis Matos, reforça, Conselho de Proteção Civil Importante, onde ratam la lanche para a comunidade, bem queira acontece calamidade em Roma. Convido-me as instituições e ministérios relevantes para a relação com a redução de riscos para o desastre, e o Conselho de Proteção Civil, para o apoio ao PCN Serviço para a redução do risco do desastre. Há nosso Ministério do Transporte e Telecomunicação, Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério das Florestas, Ambiente, Ministério do Rio de Janeiro, a minha decreto-lei, e o Rio de Janeiro, que é um bom serviço para o motor, o ensaio para o programa de redução do risco do desastre. Baseia o relatório do Banco Mundial. Cada tida em Timor-Leste, sempre lá com rico sonho, basic dólar americano, milhão, lima, recém, nebe causa, rússia, desastre natural. Conselho, nebe plano, ato estabelece, composto, rússia, Ministério Interior, Ministério Defesa, Ministério Saúde, Ministério Transporte e Comunicação, Secretaria Estado Floresta, Secretário Estado Proteção Civil, no parceiro nacional com o internacional Sira, Laurindo Razahaba, Juvenal da Silva, Baer, Terteli.